74 anos de emancipação, a querida General Salgado, e quem ganha um presente é o povo de General Salgado, não só o bairro Milton Renda, mas toda a população por essa UBS maravilhosa que prevê de entrega nas mãos da população hoje. É um privilégio muito grande, né, nesse mês de setembro o General Salgado completa 74 anos, como você bem disse. Nós estamos finalizando esse mês com a entrega dessa UBS, um sonho antigo da população, descentralizando os atendimentos da UBS Central, totalmente imobiliada, com ar-condicionado, climatizada, fazendo trabalho preventivo. Vamos colocar duas equipes de agentes, vai estar em funcionamento esse mês agora, já de outubro, melhorando ainda mais o atendimento da saúde básica e da saúde preventiva. A gente sabe que o prefeito conhece a General Salgado na palma da mão, mas o que representa essa UBS para a população, principalmente carente, General Salgado, prefeito? Eu acho que todas as pessoas que é pública, as pessoas que representam a população, tem que trabalhar para as pessoas mais carentes. E essa é a minha origem, e antes de eu entrar na política eu era carteiro do município. Então, como você bem disse, a gente conhece as casas, conhece as pessoas, e hoje eu me sinto assim, realizado. Eu tive o privilégio de poder entregar creches, escolas, CDHU, casas, recapeamento, veículos, mas hoje é um dia especial, porque todo investimento que você faz em saúde traz benefícios. E daqui a dois anos a gente está saindo da administração, mas essa obra vai ficar marcada aqui para a população, vai ficar marcada esse momento de hoje. Com a importância, não só sua, mas sim da sua família, em ter o pai homenageado e detalhe numa UBS, que é a saúde que todos nós, seres humanos, precisamos. É muito emocionante, é muito grande essa emoção que nós sentimos, nós filhas. Nós somos em seis mulheres, eu sou a caçula delas, e a gente se sente muito honrada com essa homenagem prestada ao meu pai, afinal de contas ele foi o pioneiro dessa cidade. E qual a importância de uma UBS dessa aqui no Milton Renda e para a cidade de General Salgado? Eu acho que a saúde e a educação são os dois pontos principais da nação. Então é de muita importância inaugurar uma UBS com o nome do meu pai. Deixa eu mostrar aqui a plaga, Clorilda, onde o seu pai, juntamente com vocês, a família, foi homenageada através das mãos do prefeito Leandro. E toda a família de General Salgado agradece a você, agradece suas irmãs, e a história tão bela e maravilhosa que o seu pai construiu, não só para General Salgado, mas um exemplo para todo o nosso Brasil. Com certeza, meu pai foi um grande exemplo, não só para as filhas, para os netos, para os bisnetos, e para toda a população salgadense. Legenda Adriana Zanotto